O golpe é velho, mas sempre encontra vítimas. O golpe do empréstimo. Aqui em Cacoal, a Polícia Civil está investigando uma suposta empresa que já teria deixado várias pessoas com um grande prejuízo. Os envolvidos se aproveitam do desespero de pessoas que estão em busca de um dinheiro para resolver seus problemas e acabam trazendo mais prejuízos para essas pessoas. O delegado Frank Lopes e a sua equipe cumpriu o mandado de busca e apreensão. Há dois meses nós estamos investigando a empresa denominada Nova Bens e Investimentos e que ela vem ofertando pelas redes sociais empréstimo, crédito, mas as pessoas têm assinado, na verdade, contratos de consórcio. Na investigação não há nenhuma comprovação que realmente esses consórcios existem e nem esse crédito assinado pelas vítimas, pelos clientes, são oferecidos às vítimas. Todas elas estão registrando ocorrências, já temos ao todo 12 ocorrências. Nove vítimas foram ouvidas já. Essas vítimas, o prejuízo já calculado, já gira em torno de R$ 150 mil, que elas dão um adiantamento por esse suposto empréstimo. E depois eles são informados que trata-se de um consórcio e, na prática, esse consórcio também não existe. Essa empresa não tem autorização do Banco Central para realizar consórcio ou até mesmo empréstimo. Então, tudo leva a crer, nesse primeiro momento, que há indícios de que se trata do estelionato. Existindo também a possibilidade de crime contra o sistema financeiro e crime contra o consumidor. Nós apreendemos vários celulares, fechamos o escritório, apreendemos os móveis, notebook e estamos verificando a existência de mais vítimas. O delegado pede que se alguém foi vítima do mesmo golpe aqui em Cacoal, que procure a delegacia para que possa ser ouvida e ajudar nas investigações. É importante salientar que as vítimas, os clientes que estão se sentindo prejudicados, procurem a delegacia para registrar a ocorrência, para a gente continuar as investigações. Já identificamos vítimas em Rolim de Moura, Espigão e em outros municípios. Então, era um grupo grande, hoje nós nos deparemos com 15 vendedores, lá nesse escritório. Todos eles passam o dia nas redes sociais trabalhando para atrair os clientes. Então, a gente quer alertar as pessoas para tomarem muito cuidado. Essa questão de financiamento, de antecipar a entrada, esse tipo de coisa, é para tomarem muito cuidado. Existem outras empresas aqui em Cacoal que também trabalham dessa forma. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado na hora de contratar esse financiamento ou consórcio. E aí E aí